Esse vídeo de hoje é muito especial porque eu quero dedicar este momento a você mulher, a você que está do meu lado, a você que me aplaude, a você que me critica, porque até nas críticas eu sei que você está comigo, sabe por quê? Porque é com a crítica sua que você faz que eu vou procurar me tornar uma pessoa melhor. Quando você me critica, eu não saio fora, eu procuro rever os meus conceitos e digo sempre para mim, acho que eu tenho que melhorar nisso. Então, eu quero desejar a você o meu abraço, o meu carinho, o meu respeito, beijo para você, para a sua família, porque eu tenho certeza que você já correu muito hoje ou por certo ainda irá correr, porque sendo mulher eu sei que você é uma guerreira e que não fica aí esperando acontecer. Então é isso aí, vai à luta porque Deus é contigo.